Se eu ter que entrar no vídeo, tá? Por favor. Não és uma brava por estar a fazer isso. Temos que ir à emissão. E quando é que tu soubeste que era a cantar que querias viver? Eu ainda não sei se quero viver da música, porque isto está muito trabalho. Eu acho que estamos constantemente a ser enganados. O que é ser artista de música não é cantar em concertos. E não é. É preciso de muitas coisas. E eu, na verdade, também as faço porque também gosto. Mas quero sempre fazer imensas coisas a nível artístico. Acho que não quero só ficar pela música. Tenho muitos projetos em mãos e acho que quero continuar sempre neste envolvimento. em várias vertentes. A Cláudia que as pessoas veem é a mesma Cláudia enquanto artista e enquanto pessoa normal com quem nos cruzamos na rua? Eu acho que somos muito iguais, mas eu na vida real sou muito mais aborrecida do que eu acho que as pessoas acham que sou. As pessoas vêm sempre ter comigo e dizer O que é que vais fazer hoje? E eu, cama. Vou ver uma série e vou para a cama. Porque estou muito cansada sempre. Acho que é só essa a única diferença. Porquê que os teus álbuns são pontos de exclamação? Eu não gosto nada de que as coisas tenham nomes. Porque eu acho que isso singe a uma coisa muito específica. Então sempre quis que o meu álbum não tivesse nome. Apenas fosse o meu primeiro álbum e o meu segundo álbum. E acho que assim vou continuar. Não gosto nada de que uma música defina todo o álbum. Então, em dois pontos de exclamação, o álbum é quase integralmente escrito por ti. Tu sentes que é finalmente a versão mais honesta que estás a dar ao teu público? Sem dúvida nenhuma. Aliás, foi uma das coisas que não era suposto. No início do processo estava vindo a pedir bastantes músicas a pessoas. Mas depois o David Fonseca é honestamente que convenceu-me muito. E foi muito chato. A dizer, tens de fazer músicas, tens de fazer músicas. E ainda foi a melhor coisa que eu podia fazer. Porque na verdade, depois de começar a escrever, é um mecanismo que eu adoro. Estar completamente a fazer. E aliás, já estou a escrever para o terceiro álbum. Portanto, faz todo sentido o álbum ser composto por mim. Pois claro, tenho um tributo a um projeto que já não existe, que são os Miúda. Porque também tinha que existir. Porque essa música não existe em lado nenhum no Spotify. E é um erro muito grande. Porque a música é maravilhosa. Como é que tem sido a receptividade do público a este novo álbum? Tem sido bastante fixe. Na verdade, eu acho que como lancei o primeiro álbum no início da pandemia, não soube o que é que era a recepção imediata das pessoas. Porque não tive a tour, não tive os concertos. E agora estou a ter a tour. E foi uma grande surpresa, por exemplo, no concerto de Lisboa e do Porto, a apresentação do álbum. Tinha lançado o álbum há uma semana e quando eu cheguei as pessoas já sabiam as letras todas. E de facto é emocionante. Vem-me dizia a minha avó para eu lembrar. Haja cabeça que o cu é para sentar. Se tu tivesse de escolher uma música para representar o álbum, qual é que seria? É para a frente, é para trás. Acho que representa muito, muito bem de onde eu venho e as minhas origens. E a música com a minha mãe. Acho que é bastante importante. Que magia é esta que tu tens de recriar o tradicional e dar-lhe uma roupagem tão moderna e um toque tão moderno também. Eu acho que esta recuperação tradicional vem muito das minhas memórias mais felizes. Eu comecei a escrever este álbum e ainda estamos dentro de casa. Portanto, eu era um mecanismo de ir para o sítio mais feliz, que eram os meus verões em arco-baúlho. Portanto, foi um bocadinho recriar esses momentos. E depois, claro, quando transferiu-vos em produção com o David Fonseca, obviamente, quis sempre explorar o máximo de coisas, criar sons que ainda não existiam. E foi basicamente brincar. O feminismo é uma presença muito, muito patente neste álbum. Sentes que ainda há muito a dizer neste capítulo? Não. Eu acho que há muita coisa ainda a dizer, há muita coisa a trabalhar, mas está a ser dita e está a ser falada cada vez mais, em cada vez mais projetos. Portanto, eu acho que estamos a evoluir muito e é uma questão de tempo até estar num sítio em que me sinta confortável com toda a gente e toda a gente se sinta confortável com toda a gente. Também há neste álbum muita presença da tua mãe, da tua avó também, a referência pelo menos. São cartas abertas a estas pessoas da tua vida? Quase foi uma obrigação a mim mesma incluir a minha mãe no álbum. Ela não queria no início, eu a obriguei um bocadinho. Porque assim, é tão rara a oportunidade de fazer um álbum com quem eu gosto, onde eu posso experimentar coisas com a liberdade criativa que tenho. Obviamente que eu tenho que agarrar essa oportunidade e trazer o máximo de pessoas que são importantes para mim, para o meu projeto. Daí o meu envolvimento com a minha mãe, transcrever frases que a minha avó dizia e também trabalhar com a Manuela Azevedo, o Marante, que de facto fizeram parte da minha vida, mesmo nos conhecendo antes. Oi, João Mário, vi hoje, senhor... Não sei a letra, João, sei a letra. Tens um verso que é, mas quando a vida me leva para trás, rezo ao satanás, mal olhado, tipo pizza de ananás. Isto é um deal breaker para ti? Eu, por acaso, fui mesmo para rimar porque eu adoro pizza com ananás. Eu sou das poucas pessoas que adoro. Eu, por mim, é que comele ananás em todas as pizzas. Portanto, mas reconheço o ódio por pizza com ananás. Sei que é um ódio comum para muita gente, mas pizza com ananás, na verdade, faz-me muito feliz. Mas de esse ódio comum, achei apropriado estar a rimar com satanás. Ainda da mesma música? Nem me digas que não sou capaz, nem venhas ao filho, tem noção. Falta ainda muita noção na sociedade? Falta muita noção. Acho que é a frase que eu mais digo sozinha. Não na cara das pessoas, que não sou antipótica, mas muitas vezes eu leio uma mensagem de uma sápia. Eu tenho oção, filho. Digo muitas vezes, portanto, decidi incluí-la. Na verdade, nem tem muito a ver com a narrativa do resto da canção, mas achei que tinha que existir. Dizerem-te que não és capaz de algo, é meio caminho andado para tu ser? Posso dizer que sim. Eu sou de uma família que se chama Ranceira e acho que somos todos muito teimosas. As mulheres têm essa característica e se dizem cada vez mais que não dá para fazer, nós vamos fazer o triplo. Eu acho que sopro um bocadinho desse síndrome. E já alguma vez disseram que não serias capaz de alguma coisa? Já me disseram muitas, muitas vezes e continuo a dizer-me que não posso fazer isto e não devo fazer isto. E mais um, não devo. E eu tento contrariar um bocadinho isso. Porque as morri só. Porquê que a música que fiz na quarentena fez parte da escolha para este álbum? Porque de facto foi uma música que eu fiz na quarentena. Eu acho que resumiu muito o mudo em que eu estava, do desencontro comigo mesma. Não sabia bem o que é que queria fazer musicalmente. Foi das primeiras canções que escrevi, depois do meu processo de vou escrever o álbum todo. Portanto, eu acho que foi um bocadinho esse encontro comigo mesma, de desespero e ao mesmo tempo de motivação de continuar a fazer canções. Sentes que a quarentena é uma fase que deve ficar sempre eternizada e lembrada. Eu na verdade agora olho para trás e arrependo um bocadinho de ter chamado aquela música, a música que fiz na quarentena. Mas eu achei tão literal e tão específica ao momento daquela vida, porque eu não sou aquela pessoa. E só o fui naquela altura por causa dos condicionantes à minha volta. Portanto, eu decidi assumir esse nome e decidi assumir essa situação. Como é que é o teu processo de criação? Primeiro letra, depois mudia? Primeiro mudia, depois letra? Ou não há uma ordem? Não há uma ordem. Às vezes vem primeiro vídeo, depois canção. Às vezes quero muito fazer o vídeo da precaução. Veio primeiro o vídeo e depois veio a canção para o vídeo. E acho que às vezes funciona muito assim, tal como na chimaria do festival, primeiro vem o palco e depois a canção. Eu gosto de visualizar uma música. E eu acho que vem sempre daí. Essa é a primeira coisa, é uma imagem específica e só depois vem ou melodia ou letra. Quanto dia que há nas tuas canções? Há 100%. Eu sou... Eu acho que qualquer artista, aliás, é altamente egocêntrico. Todas as músicas, se forem escritas por nós, é sobre nós ou numa situação específica da nossa vida. Por exemplo, a música onde vais amanhã, eu falo de uma situação que não existiu na minha vida, mas ao mesmo tempo são as minhas palavras. É como eu descreveria essa situação se me acontecesse. Portanto, é sempre sobre mim. Qual é o verso que mais te orgulhas de ter escrito? Ela é guichinha e sabe falar. Eu acho que essa é a frase do meu álbum. Porque de facto, eu acho que tem um caráter quase humorístico, porque guichinha é uma palavra muito específica do Minho, mas ao mesmo tempo foi a última frase que a minha avó me disse para mim. Tu és guichinha, tu sabes falar. Portanto, foi uma frase que eu levo para a vida e é a frase que eu levo quando queres superar alguma coisa. É mais fácil cantar para os outros ou cantar para ti própria? Eu acho que é sempre fácil. Toda a gente canta bem ou mal, é sempre fácil. Eu acho que é muito mais agratificante cantar para os outros. Eu própria não gosto de ouvir a minha voz, portanto, para os outros é sempre melhor. Qual é que seja a melhor coisa que já disseram sobre as tuas músicas? Gosto muito de ouvir isto, que é... Já umas quantas pessoas me disseram isso e isto faz-me muito feliz. Que é, estas músicas fazem-me lembrar a casa, a minha casa. E isso eu gosto muito, porque é exatamente essa sensação que eu tento transmitir com este álbum, principalmente. Gostas de te imaginar como banda sonora da vida das outras pessoas? Ai, que estranho! Eu espero que não, isso é muito estranho. Não quero nada. Eu prefiro que seja a banda sonora de limpar a casa. Gosto desse mood. Que música é que tu gostavas de ter sido tu a escrever e a compor e a cantar? Eu acho que é... Eu jogo ténis. Aliás, os meus amigos mais próximos não sabiam que não tinha sido eu a escrever a canção, porque eu acho mesmo que aquela música me pertence. Eu acho que era muito facilmente retirada da minha cabeça. E não foi. Fico muito triste. Tu vais estar no meu Marés Vivas? Não. Quais são as expectativas? Eu não gosto de criar expectativas sobre nada. Só essa pessoa meia sempre negativa, anticlimática. Mas estou muito contente que eu vá ser o meu primeiro palco principal num festival. E o ano passado fui ver exatamente naquele horário, naquele palco, e era Amaro. E sinto uma especial ligação a esse que tipo, foi Amaro e agora vou eu. É de facto um grande papel a assumir. E estou muito contente de ver assim uma multidão de pessoas ao sol sentadinhas a olhar para mim. Vai ser giro. Tu és Waiting Ring do Mel. Como é que é ser, saber que as pessoas te têm como Waiting Ring? Eu sempre quis ser aquela pessoa muito chata, que as pessoas estão muito ansiosas para falar com alguém, que querem mesmo falar com alguém e levam-me comigo. Eu sempre quis ser essa pessoa. Portanto, estou muito entesiasmada que as pessoas levem-me para o Up para a frente, Up para trás. E a vida anda para a frente e para trás. Quando eu avanço já não sei se sou capaz. Vem-me dizer a minha avó para eu lembrar. Haja cabeça que o cu apressenta. Quem é que tu gostavas que se tivesse como Waiting Ring? O meu, se eu tivesse o Waiting Ring, quem é que se tivesse? Essa irá a seguir, mas podes responder agora, sim. Eu não sei como é que se chama. Se calhar vão-me ajudar. Lembram-me daquela atuação muito estranha, que era um homem com um capacete. Fazia o... Sabem? Não sabem quem é esse vídeo? Ai, mas eu adoro essa música. Estou sempre a ouvir essa música. Mas eu nunca sei como é que se chama. Está a guardar os meus favoritos. Mas era essa pessoa. Depois eu digo qual é o nome. Pois mandas, não é? Então, mas quem é que tu gostavas que te tivesse como Waiting Ring? Ai, adorava. Adorava que o Marano tivesse como... Era bonita, mas era a nossa canção, nós os dois. Eu acho que era um prestígio, muito grande. A Cláudia da infância senhou mais ou menos do que aquilo que alcançaste? Eu acho que senhou muito menos. Viver na capital era impensável. Na mente de Cláudia com 15 anos. E viver da música também era absurdo. Eu ia de capo ao metro. Não era de capo para pessoas. Qual é que é a lição mais importante que toda a gente deveria saber? Se estiveres cansada, trabalho o dobro do que estarias a trabalhar se estivesses cansada. Eu acho que esse é o grande segredo. E foi que a Teresa Guilherme me disse. Que eu estava exaustada, estávamos a gravar já há dois dias. Eram duas da manhã. E ela virou-se para mim, lindíssima, disse. Estás cansada, querida? E eu, estou. E ela, então rito. E dá mais. E eu levo isso para a vida. Onde vais amanhã? Para casa. Escrever e trabalhar. Fálido. Acabamos por mim. Obrigada. Obrigada.